E continuando a falar de música, hoje é sábado, você sabe, aqui na TBC, dia de muita música, claro. Eu tô com a banda Johnny Brau, que hoje se apresenta no Festival Deu Praia. Como é que vai ser esse show lá hoje à noite? Bom, então, eu queria até deixar o convite pro pessoal, né? O Deu Praia começa um pouquinho mais cedo. Aliás, é até gostoso chegar lá no pôr do sol, claro, né? Pra entrar no climinha de praia mesmo. A gente entra, volta mais ou menos de seis e meia, eu creio. E depois, mais tarde, vem o Biquíni Cavadão. Olha aí, gente, convite feito, final de tarde. Você que tá pensando quem vai fazer nesse sabadão, pega a galera, os amigos, bora pro Deu Praia. Pé na areia que tem Johnny Brau. Quais são as redes sociais que o pessoal vai encontrar vocês? Contato pra shows? Bom, quem quiser seguir a gente lá no Instagram é arroba bandajonniebrau. Contato pra show é 996885819. Pode falar comigo mesmo. Gustavo, gente. Então, liga pro Gustavo 996885819, que você vai levar um show, ó. Vou mostrar um pouquinho pra vocês agora. Vamos lá? Cresça Independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Eu gosto muito de você Vejo Sinto o gosto do teu beijo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Teu olhar Forte como a água do mar Vem me dar Novo sentido pra viver Encantar a noite Quero ser feliz também Navegar nas águas do teu mar Deseja para tudo o que vem Flores brancas, paz e ninguém manja Cresça Cresça Tem uma parte da música do Johnny Brown Que ele fala Cherif John Brown E a gente achou Johnny Brown sonoro Porque nome de banda Às vezes não tem muita explicação Às vezes é pela sonoridade Deu e foi, ficou Quero mandar um abraço Pro Saulo, Douglas e Luiz Que são os outros integrantes Que não vieram aqui no TBC Mas que vão estar no show Hoje à noite no Deu Praia TBC Notícias fica por aqui Gustavo, Danilo Muito obrigada pela participação Obrigado a vocês Banda Johnny Brown Hoje a partir das 6 da tarde No Deu Praia Não perca pra você Um ótimo fim de semana Bom descanso Até segunda-feira Tchau, tchau Vamos com música? Vamos mandar aqui Vamos mandar um legião então? Vamos lá Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passo Mas temos muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembra Tchau